Que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família, queridos. Bom estarmos juntos novamente e falar desse assunto tão maravilhoso que é a família. Essa é uma meditação na Palavra de Deus. Família, um projeto de Deus. O nosso assunto hoje é família de oração. Então, Salmo 107, versículo 28 a 30, diz assim, em nome de Jesus. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus guiou ao porto almejado. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Queridos, viver em família é estar no mesmo barco. É estar ali no mesmo lugar, ainda que venham as tempestades, ainda que venham as tribulações. Nós estamos ali no mesmo barco, passando a mesma situação. E nesse momento das dificuldades, nós temos que confiar no nosso comandante. E o nosso comandante é Jesus. Esse texto aqui, ele mostra que no momento da aflição, no momento da dificuldade, o que eles fizeram foi clamar ao Senhor, buscar a ajuda de Deus. É Deus quem reduziu ali a tempestade e transformando a tempestade numa brisa. É isso que Deus faz nas nossas vidas, sabe? Nesses momentos que nós passamos por dificuldades, que nós estamos confiando no Senhor. Porque somente Jesus, Ele pode acalmar o mar. A gente lembra daquele texto bíblico que Ele estava com os discípulos em alto mar e sobreveio uma tempestade, ondas altas. Os discípulos que eram acostumados com o mar ficaram com medo também, né? E pediram socorro ao Senhor. Mas Jesus estava ali naquele barco ali. Tem até um cântico antigo que a gente dizia, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E é dessa forma. Cristo estava no barco com os seus discípulos e Ele acalmou o mar. Ele trouxe ali uma bonança, aquele momento tranquilo ali, né? Então, uma família que ora, uma família que confia em Deus, uma família que confia no seu comandante, ela não tem medo das dificuldades, das tempestades, do vento que sopra sobre as nossas vidas. Por quê? Porque sabe que Cristo está no barco. Cristo está na nossa família. Cristo está com a gente, queridos. É muito importante ter um momento, assim, de devocional diário, sabe? Ler a palavra de Deus, orar, colocar a família nas mãos do Senhor. Saber, queridos, que a gente pode ter essa segurança que Deus está presente nas nossas vidas. Porque orar não é jogar palavras fora, não é fazer o monólogo. Orar é um diálogo com Deus. Você fala, Deus ouvindo e Deus atuando nas nossas vidas. Então, nós não podemos deixar o nosso barco à mercê da sorte, não. Jesus, presente na nossa vida, aqui no momento mais difícil, a gente faz o que essas pessoas fizeram aqui. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação que se encontravam. Jesus quer nos livrar também das tribulações. Então, ore ao Senhor, converse com Deus, coloque sua família aos pés do Senhor. A nossa proposta hoje é essa, colocar a sua família de joelho na presença do Senhor. E você vai ver que as bênçãos virão como chuva sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Confia nisso, faça isso. Que Deus o abençoe, que Deus fortaleça a sua casa, a sua família. Que vocês sejam realmente uma família de oração. Uma família que converse com Deus e crie que Ele está presente para abençoar. Eu quero orar com você e com a sua família. Então, feche seus olhos, come a sua fronte. Senhor, meu Deus, nós estamos falando família de oração. Família que acredita, Pai, que o Senhor está no barco com eles, ó Deus. Mesmo no meio da tempestade, Senhor, o Senhor está ali para amenizar os problemas, ó Pai Santo. Para auxiliar, Senhor, nas dificuldades da tribulação. Por isso, meu Deus, abençoe cada servo Teu. Que eles possam, Senhor amado, de joelho estar na Tua presença. Colocar a vida de cada um deles e cada membro da família nas Tuas mãos, ó Deus. Os problemas podem vir, as dificuldades vêm, os ventos vêm, a tempestade vêm. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O Senhor acalma o tempestade. O Senhor abençoa. O Senhor nos orienta. O Senhor nos dirige. Fica, Senhor, com cada um. É o que eu peço em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Na próxima segunda-feira, às oito horas da noite, queremos estar juntos novamente. Fique com Deus. Um grande abraço. Amém.